Ali, saindo dali então, agora é o momento de expedição da cerveja. Esse momento da expedição da cerveja vai direto para o furgão, que ele vai fazer a entrega. Como eu falei, o nome da cervejaria aqui no Canadá chama Corsari. Corsari nada mais é do que significa os piratas. E ele tem um market share interessante aqui em Quebec, que atende toda a, podemos falar de classe média, aqui não tem classe média no Canadá, mas tem um público segmentado muito fiel ao Corsari. Cada barril, o Mikael estava falando que cada barril desse, cada barril tem 50 litros. E 50 litros dá exatamente 100 copos, 100 copos de 500 ml por barril. Gente, eu tomei já essa cerveja, é maravilhosa, essa cerveja chamada Corsari. Legal que agora nós estamos dentro da van da expedição, e nós vamos ver exatamente como é que é feito o processo. É muito simples, tem uma plataforma ali em que os barris, em que os barris, você encosta aqui a expedição, é pesado pra caramba cada barril desse. O Mikael vai lá agora, pega lá cada barril de 50 litros, coloca dentro aqui, tranquilo. Você quer provar? Ok. Você quer pegar uma? Muito difícil! Nós vamos começar agora a viagem de 45 a 50 quilômetros. Vocês não têm ideia do lugar, como é lindo aqui, a paisagem que a gente costuma só ver em filme, né? Mas a paisagem é muito bonita aqui. Isso é só o início do trajeto de 45 a 50 quilômetros, e nós vamos até a cidade de entrega. Só pra lembrar que aqui no Canadá, toda venda que você fizer, toda venda de um produto ou um serviço, é sempre o preço e mais 15% de imposto. As taxas, né? 15% de tudo aquilo que você vende. Então é a mesma coisa se você vai aí no Brasil, você vê um produto, não sei, uma calça por R$100, então na verdade o anúncio aqui você vê lá, 100 dólares canadenses mais as taxas. Então você está pagando uma calça de R$115. É um imposto único. Ok? Até daqui a pouco. Nós chegamos aqui dentro da cidade de Montmagny pra fazer a entrega dos barris da cervejaria Corsaire. E é muito bonito aqui, porque é uma vila, como vocês podem ver, muito bem cuidada. Os locais aqui são muito bem arborizados. É incrível. Todo lugar que você aqui andar dentro de Quebec, aqui tem um rio muito lindo, muito lindo esse rio. Você vai ver igrejas. E a maioria das igrejas aqui, o nome é Notre Dame. Notre Dame que é Nossa Senhora. E é um lugar extremamente católico e muito bem organizado. Montmagny. Até daqui a pouco, pessoal. See you. Aqui nós estamos de frente de uma igreja muito bonita. A arquitetura aqui é invejável. A arquitetura dos locais aqui no Canadá são muito bonitos, muito bem cuidados. A vila que a gente está entrando agora é muito legal aqui. É uma vila de pubs. A entrega sendo feita aqui no Le Pub. Esse Le Pub é exatamente uma filial, mas é como se fosse um cliente dele, mas é uma filial da marca, que é exclusiva. Le Pub. Noite aqui, realmente. O nome aqui é Le Pub Hipertalent. Le Pub? Hipertalent. Hiper... Hiper... Ok, obrigado, Micael. O nome é Hipertaver. Le Pub. Que é exatamente o distribuidor da Corsair aqui, em Montmagny. Muito interessante aqui. Uma pedida boa para quem gosta de cerveja. esse pub aqui é o canal. Mais de 19 tipos de cerveja. Eu acho que hoje à noite eu vou vir para cá. Até mais. Um abraço.